Não Fala Com Pobre E acaba essa banca A vaidade é assim Põe o bobo no alto e retira a escada Mas fica por perto esperando sentada Mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão Mais alto o coqueiro Maior é o tombo do coco afinal Todo mundo é igual quando o tombo termina Com terra por cima e na horizontal Música A vaidade é assim Põe o bobo no alto e retira a escada Mas fica por perto esperando sentada Mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão Música Mais alto o coqueiro Maior é o tombo do coco afinal Todo mundo é igual quando o tombo termina Com terra por cima e na horizontal Música 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 Música